Aqui é o patrão da Caimpeira, que trabalha na Caimpeira junto com o Patrick, lidando com o gato. Uma cachorrinha aqui pra lá, que é a cachorra do meu companheiro Batata. Todo mundo conhece o Batata. Vai, o campeonato catarinense, vai levando no peito do cavalo colorado, no vilho fumaça. Vai passando o Eduardo Martins, sempre chegando aqui, ó. Eu vou trabalhando com o laçador. Porque o trabalho é o Aldori Souza, é o amigo do Cassimiro. Eduardo Martins, mandou. Qual é que é o laçador Aldori? Ela foi! É o formador do Eduardo, vou trabalhando com o laçador Aldori. Bruno Henk Maia, alô Bruninho. Eu vou trabalhando contigo, vai passando. Um duzentinho, viu, Marcão? Talvez um pouquinho mais a parcela. E é capaz de pedir cinquenta parcelas, Maurício. Hã? Olha, Marcão! Eu vou trabalhando com o campeonato Marcos. Aí vai passando o Marcos. É negativo, o número oito não volta mais. Eu vou trabalhando com o Rogério Solveira. Um presidente da Serra, número dez. Rogério Solveira, senhor. Aqui é o campeonato. É o Rogério que vai ajeitando o vizinho. Isso, o Gabriel, já ruja. É o laçador Rogério que leva o bairro. Vem chegando o Fabiano Cardoso. Depois eu trabalho com o meu compor, o Diogenes. Tá, né? Aí o laçador que leva no tiro de corda. Vai trabalhando o Fabiano Cardoso. Trabalhei com o laçador Diogenes. Foi. Até o senhor já. Foi a terceira volta, minha gente. É tudo bom lá. É tudo bom. Tem um firme, firme agora. Já passar. A número nove é o Maurício Pereira Madeira. Já passa por ali o laçador. A grandeção Sebastião, minha rei do cavalo gachado. Viajou por ali o garotinho Bracinho Madeira. Bota a corda, sua força. Na estância, a senhora vai passando o Santo Arraial. Minha gente, a terceira volta do Maurício. A velha é o Maurício Madeira. Eu já venho chegando pra cá o Maurício. Ele, claro, ele tá esperando no vídeo do laçador Paulo. A linha lá pra cima. Atenção vai valor e boa. Efeiores, lembrando o Fabrício. Vem do número oitenta. Oitenta! Vem do número oitenta. Passa por lá. Valorando o meu filho. Passou lá, Maurício. Passou o Fabrício. E vem do seu barco. Passa por lá. Passou o Fabrício. 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 Tudo começa na gente Valeu, Bruno